Música 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 Muitas vezes nossas plantas começam a ficar feias, caídas, perdem todas as folhas Você sabe por que isso acontece? Pois é, meu nome é Márcio, esse é o Cantinho de Casa E nesse vídeo aqui eu vou explicar para você por que isso acontece com muitas plantas aí E vou ensinar para vocês a resolver o problema com uma receitinha super simples Então se você gosta desse tipo de assunto, já deixa o like aí Pois isso me incentiva a trazer mais materiais a respeito desse assunto aí para você Então chega de enrolação e vamos para o conteúdo Olha só pessoal, como que a minha graviola aqui está horrorosa, está sem folhas, está caída Isso aqui é uma coisa muito preocupante mesmo E se isso estiver acontecendo com você, deixa para mim aqui nos comentários E eu vou explicar para vocês aí como resolver esse problema Essa receitinha você vai precisar de 1 litro de água Você vai precisar de 1 pedaço de carvão vegetal Que é esse carvão que a gente utiliza aí no nosso churrasco mesmo Esse material poroso aqui pessoal, o carvão, ele é rico em cálcio, boro, potássio, manganês E o potássio ele é responsável aí pelo sistema de imunidade Para reforçar a imunidade aí das suas plantas Além disso nós vamos ter que utilizar aí ó A ureia A ureia, como eu já expliquei para vocês em outros vídeos aí Ela é nitrogênio puro Então eu vou colocar aqui menos de 3 gramas Essa colherzinha é bem pequenininha mesmo E vou adicionar aqui É muito importante que você utilize com cautela a ureia Pois ela é um componente muito forte Eu vou explicar para vocês porque que essa solução vai resolver e vai ajudar a resolver esse problema aí Vou mostrar para vocês aqui como que fica a solução Pode ficar algum pedacinho de carvão, mas não tem problema não Agora eu vou explicar para vocês a forma correta de você estar aplicando Como eu expliquei para vocês É apenas 1 litro de água 1 pedaço aí de carvão E 2 gramas de nitrogênio Mas se eu posso usar mais? Você não pode usar mais Por quê? Se você abusar no nitrogênio aí Através da ureia Você pode acabar queimando as raízes da sua planta E pode fazer acabar matando a sua planta aí Então você vai aplicar de forma circular No vaso da sua planta Se tiver algum pedacinho aí De carvão não tem problema Nunca aqui na base da planta Sempre nas extremidades aí Ô Márcio, eu posso usar isso aqui de quanto em quanto tempo na minha planta? O recomendado que você use Esse material na sua planta aí É de 20 em 20 dias Ok? No máximo de 20 em 20 dias Vou mostrar para vocês o resultado aí Após 35 dias Olha só a diferença do desenvolvimento da planta Ela estava praticamente aí 100% sem folhas Olha só a diferença Olha a quantidade de novas brotações E novas folhas que surgiram nas plantas aí Impressionante, né? Por que que geralmente as plantas perdem as folhas? Igual eu falei que eu ia explicar para vocês Na época do inverno As plantas geralmente entram num processo de hibernação Onde que elas realmente fazem muito menos fotossíntese aí E elas, nesse processo Elas reduzem as folhas Elas costumam perder folhas também Além disso, quando sua planta está doente Está com falta de nitrogênio Que é aquele nutriente que eu falei para vocês Que é o principal nutriente responsável Pelo desenvolvimento da sua planta A sua planta realmente Ela não desenvolve muito não Ela começa a ficar com amarelamento nas folhas inferiores E fica aí com as suas folhas superiores Com desenvolvimento totalmente prejudicado Compartilha essa dica aí com todo mundo que gosta de plantas Pois isso aqui pode ajudar muita gente Desde já eu te agradeço por estar assistindo o vídeo até agora E se você quer saber muito mais a respeito do cultivo de frutíferas em vaso Eu vou deixar aqui embaixo o link do meu guia O Fórmula Frutíferas em Vaso O material mais completo e o melhor livro sobre cultivo de frutíferas em vaso Que existe com toda certeza Então aquele abraço aí para vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau!